o então youtube tudo bem que eu fosse amigo o digital influencer albino ah então pessoal sejam todos bem-vindos ao canal mais bosta da internet cara são o único canal que você não aprende nada de jeito então pessoal assim parem lá de gozar com as miúdas que são feias e tal então assim uma menina pode ser feia desde que ela trabalhe a uma miúda feia que trabalhe que se arruma bem que independente nossa isso é muito bom mas uma coisa não tem nada a ver com a outra apesar dessas qualidades ela vai continuar feia caraça mano essa piada foi muito caraca mano eu devo ser um otário caraça então se você tá assistindo esse vídeo a tua vida tá pior que a minha mesmo isso é sério então pessoal tem um povo assim tem um pessoal que quer saber mais coisas sobre angola então vou passar a fazer mais vídeos sobre angola tipo comidas típicas locais que mais se visitam essas coisas assim hoje que que eu vi trazer superstições angolanos aqui de bons outros países assim os outros países tem algumas superstições tipo do gato sexta-feira 13 que aqui tem algumas superstições que são mesmo absurdas isso é eu não sei mano é absurdo eu não vou fazer assim por top porque sabem mano aqui não há roteiro não há nada caraça mano só qualidade e o meu dente partiu cara tô tô mesmo mal nem sei o que que eu fiz isso só tô mesmo uma aposta cara então pessoal já chegava de de mesmo Mr Science e a primeira você pensar uma na quem é memó com a chow absurda é não colocar a camisa no avarço então o segundo a Alguns mais velhos dizem que se você colocar a camisa no averso, a tua mãe pode morrer. Caraça, mano. Eu já coloquei várias vezes a camisa no averso, mas não aconteceu nada. Vamos lá experimentar. Ya, pessoal. Coloquei a camisa no averso. Caraça, mano. Eu só espero que isso não seja verdade. Porque se for verdade, cara, só posso perder a minha mãe. Não posso andar a brincar com essas coisas. Quem sabe, talvez pode ser verdade, né? É pau. Tá até com um pouco de medo, cara. Agora sim, meu irmão. Isso não vai acontecer. A segunda superstição, assim mesmo, absurda, é tipo... Não podes assobiar de noite. Porque senão vai vir cobra. Caraça, mano. Isso é absurdo. Eu já subi várias vezes de noite e não vi nenhuma cobra, mano. Isso é absurdo. E tem outra superstição, é tipo... Não se pode varrer de noite. Sei lá, porque... Sei lá, esqueci, mano. Eles vão vir maus espíritos, uma coisa assim. Ya, ya. Agora, tem uma de, tipo... Botar... Jogar sal no teto da casa, pra não vir gato. Caraça, mano. Porque... Segundo algumas pessoas também, por causa da mídia, dizem que os gatos são beusetos pra fazer... Coisas ocultas. Então, tu coloca sal no telhado da casa e não vai vir nenhum gato. Sim, tá? Meus gatos são irritantes. Pessoal, não façam isso. Não façam isso. Você se colocar sal. Começa a jogar sal. É dinheiro desperdiçado. É só o sal que você tá a jogar à toa, na... No teto de casa. Então, a superstição, assim, mais absurda mesmo, também. Não grite de noite. Porque, se não... Tu podes ficar surdo. Surdo? Caracamano, sou boia de toa, escroto. Podes ficar mudo. Mudo? Caraça, mano. Isso é absurdo. Onde é que já se viu? Só já gritei várias vezes de noite e... Não fiquei mudo. Né? Eu continuo... A falaia. E vocês continuam a me ouvir. Mas outra superstição, ué? Não grite o nome das outras pessoas. Mas senão vão lhe roubar o nome. Caraca, mano. Caraca, mano. Isso é absurdo. Como é que vão lhe roubar o nome? Como? Como que a pessoa, tipo, de repente... Ah, então... Ficou sem nome. Caraca, isso não faz sentido nenhum. Isso é absurdo. É absurdo. Isso é superstição. Ah, então, pessoal. Só pra você ver. E nós aqui... Nós... Nós assim, os angolanos... Não temos assim muita superstição com a sexta-feira 13. Nós ficamos assim com... Com essa superstição. Por causa mesmo da mídia e porque... Agora parece que os continentes estão mais próximos por causa da internet e tal. E nem não comemoramos a long-in. Já. Mas faz-se assim festas aqui por causa dos organizadores de invento e tal. Só pra ganharem algum dinheiro também. Então é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Pra quem quiser, eu posso fazer... Suposição de Angola parte 2. Se quiserem, pessoal, comentem aqui. Eu vou fazer. Então, se você quer saber mais coisas sobre Angola, comentem aqui. Que eu vou trazer. Então, isso será um canal com conteúdos mesmo. Não prometo nada. Não prometo nada. Então, pessoal. O vídeo foi esse. Muito obrigado a todos que estão por apoiar o canal. Então, vou mandar aqui uns abraços. Um abraço pra... O Danny F01. Ele faz Motovlogs. Também é um parceiro. O Cantinho da Deacolto. Guia, mano. Passam por esse canal. Esse canal tem me ajudado muito. Tem me ajudado muito a crescer. E... Um canal pra DuTutorials. Mano. Canal top. Canal Rádio Jacinto FM. Mano. Passam por esse canal. Tem muitas paródias. Ele é um parceiro daqui do canal. Tá sempre aqui. A dar força. Visita esses canais. Eu vou ficar muito grato, pessoal. Então, pessoal. Sério. Quem visita esses canais. Se você também tem um canal no YouTube. Passa lá. Eles vão se inscrever também no teu canal. Mas, por favor, pessoal. Passam lá. Eu vou ficar muito grato mesmo. Porque eles têm me ajudado muito. E me ajudaram muito nesse percurso do YouTube. Quem sabe, talvez. Ouvirem YouTubers. A sério. Quem sabe. Quem sabe. Desconquistar o mundo. Então, não esquecem. De comentarem. Se quiserem a parte 2. Desse vídeo. E se quiserem mais algumas coisas. Então, isso pessoal. Tamo junto. Um beijo de Angola. Para o Brasil. De Angola. Para Portugal. Também tem um público lá no Portugal. No Portugal. No Portugal. Cara, essa mano. Não se falo mesmo. Bosta. É em Portugal. Não mano. É mentira. Não tenho fã clube lá. Quem sabe. Talvez. Talvez. Quem sabe. Desconquistar o mundo. Retardecido. Então, pessoal. Um abraço. Então, checa. Checa. Não. Se boi é gay.